Oi pessoal, nesta semana no Mosaico, nós temos uma parceria do Sesc-Senac juntos com o projeto Rakatin, organizado pelo Senac Infinity e exclusivo para os alunos do ensino médio do Sesc-Cidadania. Venha conhecer! Neste ano de 2022, nós trouxemos para os alunos do Sesc-Cidadania uma proposta diferente, falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e principalmente sobre o universo, o ecossistema das startups. Nós trouxemos para eles o projeto Rakatin. Foi uma oportunidade que eu fiquei muito feliz de ter, porque há tempos eu queria isso de poder ver o mercado de trabalho, ver como funciona, ver o que eu quero realmente para a minha vida, porque a gente está perto do terceiro ano, então a gente já faz o Enem e tem que decidir o que quer, então está sendo uma experiência incrível. Muda o comprometimento, a pontualidade, a forma de pensar, aquela coisa assim de responsabilidade mesmo, porque eles já, essa tarde que eles passam aqui, essa imersão que eles passam, levam eles a desenvolverem, a concentrar, então isso é muito importante para eles. Sim! Eles tiveram toda uma jornada de empreendedorismo, aulas no nosso hub do Senac Infinity e finalizou com esse evento Rakatin, aonde a gente pôde premiar os melhores grupos dessas jovens startups. Hoje a gente está aqui recebendo, foi assim, um prazer imenso, porque foi, parece que foi a recompensa de todo o trabalho do curso, que foi incrível. Foi também muito desafiador, porque foram mais de 10 horas em um dia só, mais os outros dias de curso, mas valeu a pena. Acesse nosso site, redes sociais, saiba mais sobre o Rakatin, Senac Infinity e os projetos do SESC que te disponibiliza para toda a população. Continuando aqui no Mosaico, saiba sobre a história de uma ex-aluna que tem um grande amor pela instituição SESC. Eu entrei com 8 anos no terceiro ano do Fundamental e meu irmão no primeiro ano do Fundamental também. Foi muito bom ter entrado, eu lembro que era uma escola muito grande, era muito, muito legal estar numa escola que tinha biblioteca, aula de xadrez, de música, de tudo. Eu fiz teatro aqui na escola, fiz jazz aqui na escola, fiz ginástica rítmica, bando, participei da banda marcial quando eu estava no sexto ano. O G-SESC foi uma das coisas que mais me marcaram, porque foi uma das melhores épocas do ano. Então, assim, todos os sentidos, era a parte que a turma se unia, que a gente realmente dava tudo de si para conseguir ganhar a outra turma, que eram as nossas competições. Então, assim, era um dos melhores momentos. Todo ano tinha um passeio diferente e eram viagens muito divertidas, porque além de ser um passeio em campo, com a turma que a gente aprendia, aumentava os nossos conhecimentos, era um momento de recriação. Então, era muito importante. Os que chamam de passeios, mas na verdade, né, são todas atividades pedagógicas fora de sala de aula. E tudo é muito bem planejado, muito detalhado, minuciosamente, para proporcionar um passeio e um conteúdo. Todo ano tinha para a praia, a gente mandava cartinha, porque na época tinha internet, mandava cartinha, reservava muito antes. Aí a gente passava o Natal e andou sempre no SESC. Caldas Nova, isso, eu nasci dentro de Caldas Nova. A Sara conhecia, desde que ela me dava grado, eu conhecia a SESC. Tem mais filhos também aqui, que passaram. Tem uma história, a gente teve 11 anos aqui, então a gente tem uma vida. Eu entrei em dois cursos assim que eu terminei o ensino médio, e se não fosse tanto o aparato que eu tive no ensino médio, tanto o aparato que eu tive no fundamental, dos professores, da coordenação, eu acho que eu não conseguiria ter essa base tão boa como eu tive. O SESC, ele é muito diferente das outras escolas, porque nós fazemos tudo que tem que ser feito oficialmente, que é a grade curricular, a parte de conteúdo, de currículo, mas as atividades extracurriculares que o SESC proporciona são muito enriquecedoras. Foi muito bom estar com vocês nesse programa Mosaico. Se você quiser saber mais, acesse nosso site, redes sociais, deixe um curtir, fale, comente e fale principalmente o que você gostaria de assistir no Mosaico. Um grande abraço e até a próxima! Mosaico! Mosaico! Obvira! Educação e saúde! Mosaico! Mosaico!